vou lhe mostrar as imagens aqui sempre gravando aqui na nossa região de Vila do Rangel pedindo para você que dá aquela força daquele like ativa a opção para todos para assim você não perder nenhum conteúdo né pessoal tá ventando um pouco vai ficar um pouco de barulho no áudio e aí vamos tentar como é que fica bora a pessoal a maravilha mostrando mais uma vez o açude né o prato do açude lá embaixo e aqui essa cerca o pessoal em dois mil e dois mil e quatro não me lembro bem a água chegou aqui nessas estacas aqui ó a água represou a uns 700 metros ou mais lá em cima e é preso ali para cima também a pessoa isso aqui é o famoso mata burro e aqui tem que ter uma porteira né se for passar animal se for passar né porque aqui só passa a gente e aí é o famoso mata burro e pessoal e aí e ali onde você tá vendo ali ó Vila do Rangel é onde o Ivaldo Eduardo criador de conteúdo e mora já mostrei mais algumas vezes eu mostrei já esse paredão aqui esse paredão aqui esse açude mas o que é bom vale a pena ver de novo o céu o céu muito bonito e eu gosto sempre que eu sou dos meus vídeos quando eu tô mostrando a natureza sempre e eu tenho aqui ó e aí e o caminho do sábio e o caminho do sábio e o caminho do sábio o é para cima. O do tolo, olha pessoal, o do tolo é para baixo. Gostou? Esse vídeo também serve como uma reflexão para você. O caminho do sábio, pessoal, é para cima. E o caminho do tolo é para baixo. Olha pessoal. Agora você vê essas imagens. Fazer aqui no meio de novembro, dezembro, isso aqui parece que o seu Ivaldo, tocar o fogo aqui foi o Ivaldo. Agora está assim, pessoal. Olha pessoal, esse capim, é um capim, eu não sei se na sua região tem, esse capim ele não é nativo, ele veio de outras regiões, não sei de onde. É o capim bufa, que fala o capim bufa. ele é muito apreciado pelo animal, viu? Vou mostrar aqui, olha pessoal. Lá na frente tem uma casa velha, eu já fiz um vídeo lá. Essa aqui o povo costuma plantar em jardim. Então, se eu mandar caruna, se peço de mandar caruna. Então, aqui é uma porteira, pessoal. Uma porteira aqui, no cadeado, porque você passar com um animal, ou passar com um carrinho de mão, é por aqui, né? Porque aqui tem outro mata burro. Aqui, aqui tem outro mata burro aqui, ó. Bom pessoal, então, vamos encerrar esse vídeo aqui, nesse mata burro. Tá bom? Se você, se aqui essas plantas ficarem, eu vou deixar com capa, no vídeo, né? Olha só, o sol já está querendo se esconder por ali. Ele já fez sua função, né? Durante o dia. Já vai entregar à noite. o dia vai se converter em treva. Que é a noite, né, pessoal? Noite é treva. Esse poste aqui, ele estava caindo, ó. Fizeram esse negócio aqui, ó. Pra ainda ter uma rachadura aqui ainda. Bom pessoal, esperamos ter agradado a todos, né? Aqueles que gostaram, não esquece seu comentário. Tá bom? Deus abençoe a todos, e até o próximo trabalho deste canal. Tchau. Tchau.